Olá, produtora e produtora rural! Tudo bem com vocês? Nós somos o Minuto Saúde para Todos no Campo. Hoje o tema é mudança de comportamento. Sabemos que esse assunto causa polêmica para todos os lados, mas não tem jeito não. Precisamos combater o medo de fazer diferente para melhorar a produção no campo, deixando velhas práticas para trás. Já estamos no século XXI e muita coisa mudou para melhor. A adoção do manejo dos animais usando métodos de bem-estar animal, vacinação correta, o respeito ao período de carência dos medicamentos, manejo sem gritos ou outros tipos de barulhos e sem bater nos animais, tudo isso melhorou a produção e aumentou a produtividade. Temos que colocar a sustentabilidade em prática todos os dias. Não devemos fazer assim só pelo benefício financeiro, mas porque agir assim é o certo. Pensando em saúde única e usando produtos veterinários de forma correta, colaboramos para a produção de alimentos saudáveis e cuidamos da saúde das pessoas, animais e natureza. Minuto Saúde para Todos no Campo. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Minuto Saúde para Todos no Campo.